O que eu quero saber é, quando que a gente vai matar o Hater de novo? Aparentemente a gente já tem a DLC, velho. Mas eu to jogando a versão do Game Pass, então não tenho DLC. Eu quero saber algo, algo grande. Evidência destaca a Operação Kraken sendo coordenada de uma sala de guerra profunda dentro da localidade central. O perimetro será difícil de se aproximar, mas eu preciso encontrar um caminho. É hora de descobrir o que a Operação Kraken é realmente tudo. Vamos lá, Sr. Shadow. Estamos tão perto agora. Destrói essa base e a Operação Kraken é terminada. Fácil, né? Simplesmente. Você pode fazer isso. É fácil para você dizer. Lembra o nosso encontro. Meu Deus do céu, velho. Eu morri. Eu morri. Final de jogo. Sobe os créditos. Viva a física, né, velho? Viva a física dessa cena. Meu chapéu. Meu chapéu. Qual é o alcance que ele está? 79. Aqui tem uma coisa que eu quero. Eu estou com bala super sônica. Então... Subsônica, na verdade. Fala. Começa. Alguém. Porra. S 1989. Caralho. Eu vou ter que fazer uma vistoria minuciosa na missão, então vai demorar mais do que o normal Aí vocês me conhecem como é que eu jogo isso aqui Ok Ok Meu chapéu Sim, é naquele lugar que acabou de chegar um tanque que eu tenho que entrar Eu não tenho, mas Rhinoplastia shot Rhinoplastia Dor na nuca, shot Acho que dá pra ir por aqui de boa hein Tem alguém surgindo barulho aqui Opa Você tá subindo aqui pra ver o cara lá em cima hein Ou sobe Ooooooo Tem algo embaixo da ponte Nessa parte aqui tem um túnel Parece um túnel O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Ah tá, removi todas Achei que eu tenho que fazer isso quatro vezes Espero que seja a bancada que eu tô procurando Da onde é essa bandeira velho Da onde é essa bandeira velho Carga explosiva, show Equipamento furtivo Equipamento furtivo para pistola Saciador Foxley Pô, o que eu uso já é melhor já Vamos ver a 33 de alcance audível Badeira da resistência francesa A galera pode ficar boladinha lá que parece Nós seguimos Tem um cara aqui Corpo encontrado Ah você encontra vários Ou ele tá em cima Ele tá aqui Dá um save games né velho atenção para o Sam Fisher Sam Fisher O que que eu vou jogar depois O Splinter Cell Conviction Eu tenho aqui na Steam Mas eu nunca zerei não Os caras fazem ficha no Excel Nossa como assim? É tipo isso O cara perde todos os dentes num tiro Estranho Estranho, deve ter sido vento Tem algum piloto isso? Opa Ah Eu quero explodir o barco mano Eu quero explodir o barco mano Ah Como assim não explode mano? Ah Como assim não explode mano? Logo o brilho vermelho não explode Então tá bom né Tem algum lugar que dá pra ver aqui por trás Acho que não vai mudar muita coisa na verdade O que é que tu vai Можно isso ver Com essa pessoa Com essa pessoa Veja essa pressa Precisa usar ela para acompanhar dados de Atenção V2 Eunco esse lugar Não terão perder nenhum dado que eles estão atrapando Ahhhh velho, que que dá pra passar na maciota aqui? Novamente! Agora, ora, ora, que conveniente esse túnel aqui. Acho que achei uma passagem. O patinho passou hein. Nossa, tá lotado gente aqui hein velho. Ok... Acredito que eu vou sair aqui nessa brincadeira. Tô num alarme lá no fundo. Tô num... Tô num... Tô num... Tô num... Não deixou eu pegar o cover, foda, né, velho? Vai executar o cara furtivo, mas é tudo bem, velho. Tentei pegar esse cover aqui, não deixou eu naquela hora não. Brincadeira. Eu acho que estou sem alicate para sabotar esse cabo aqui. Ah, ia para cima, como é que eu vou para lá? Daqui é para pegar tirolesa para meter o Vasaris. Não é meu plano agora. Opa! Hora da soneca aí, amigo? Ó! Caralho! Dois! Três! Quatro! Caralho, maluco, é brabo, hein? Porra! Olha o que eu penso de sua marombeira aí, ó. Cara, do nada, eu acho que seria um bom momento fazer flexão agora, velho. Porque foda-se. Vou tirar o corpo daqui. Dá para mandar lá embaixo, não? Pronto. Porque aqui ninguém vai descer. Ahn, tá. Vou para o outro lado da muralha agora. Ainda não achei um ponto que dê para subir. Opa, tem aqui também, né? Não fui aí. Essa parte do meio aqui. Que aparentemente tem alguém. Salvar aqui, que aparentemente estou sendo visto por alguém. Bom, nessa praça só tem você. Só que tem um rapaz ali em cima. Esse cara tem algo. Eu tenho a chave? Você não vê ninguém abrindo a porta. O equipamento de radios estará aqui. Você pode tirar a porta daqui daqui. Você pode tirar a porta daqui daqui. A cápsula tem que abrir para apoiar o V2. O mecanismo de liberdade deveria causar uma apoiada. E deixar essa coisa sair. Atirar no ponto fraco. O problema de fazer isso é que o cara aqui no meio vai me ver, né? Mas é que eu uso a subsônica. Então... Deixa eu tirar ele de jogo primeiro. O cara desapareceu? Eu... Ué... Sumiu o cara que estava ali? Aqui. Não, 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 não o cara não quer desativar o arma gente, sabotagem e agora a infiltração no castor está dando um sucesso tem que atirar agora no ponto fraco, tem que subir mais eu tinha subido aqui ué, achei que daqui que atirava o que eu tenho que fazer aqui? sabotar o atirador da torre de rádio e aonde está isso? isso aqui tem cara de atirador para mim é isso aqui falta pé de cabra ai que saco infelizmente ser coringa é dificil nos dias de hoje aqui deve ter um falei? chave da torre do castor já tinha pegado beleza 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 então dá um save games aqui ainda mesmo duvido muito que eu vou achar essa caixa de essa mesa de de fuzil aqui, mas enfim aqui não é acho que só sobrou os carros lá fora agora acho que só sobrou os carros lá fora agora aqui você não viu nada ok essa aqui é aquela mesa que eu encontrei eu acho tem que eu já mexi sabote escutiva da cápsula sabote escutiva da cápsula os concursos da escutiva da cápsula são vulneráveis à sabotagem acho que é pelo outro lado que atira é agora eu estou aqui eu acho eu acho que Não tem como eu chegar ali onde eles estão, mano, então eu não vou nem voar lá. Você é louco, se desse pra escolher invadir quem você quisesse, assim, tava bom demais, né? Aí eu nunca ia ter paz. Puxa, mas tem alguém nesse tanque, velho? O banco quase tá desligado. Ah, nem falei que não dá pra passar aqui, cara. É muito meme, velho. Olha lá! Eu não consigo passar aqui, cara. É muito meme isso aqui. Qual mais opções que eu tenho? Se eu vier por esse lado, acho que eu consigo pegar esses caras aqui, né? Deixa eu ver. Tem um save aqui. Foi esse que eu usei a tirolesa, eu acho. Ah, esse que foi depois, já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou parar essa opção. Meu chapéu, Mortal com uma pistola na mão aqui Eu pego uma pistola na mão Já na hora que eu atiro Ninguém é mais abridor de uma pistola do que eu Tinha uma passagem por aqui então Eu dei toda essa volta e não precisava Fiz o mais difícil Então tinha uma Panzerfaust lá Pra derrubar o tanque Mas em teoria Dá pra ir pra outro lugar O que tem que encher essa fala amigo Que não tem nenhuma tem que encher aqui Além do que o tanque tá O silêncio tá me vendo O silêncio tá me vendo o tanque B Be harder to spot me in that grass O silêncio tá me vendo o tanque Não se mexe Quero apostar quanto que não dá pra atirar aqui Esse arame farpado é dos deuses Não dá pra tirar Até que vai ter um arame farpado não Esperar o carro passar ali Nada de suspeito aqui Só um cara mirando uma bazuca em um tanque amiguinho Era o único pincer que dava pra atirar Mas eu me fudei muito fazer esse tiro Caça tanques Lá vem Chegar aqui o Mateus ficou finalmente? Não, resistências Vou levar quem for esse rapaz E aí 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 Tá Não tem muito lugar pra ele vindo a me atacar Então meu palpite é que ele vai vir dali Dessa parte aqui Meu palpite que ele vem daqui Ele tá a 190 metros Pode ser que ele pegue um pixel muito bom pra me mirar daqui Mas em teoria Mas em teoria O único pincer que ele tem é aqui É aqui Ai que susto achei que era ele E aí Em choque Tanto que ele tá deixando o pessoal em alerta ali Olha o que parece Jäger Olha o que parece Jäger Olha ele tava marcando como Jäger ali Deslira Aí trolou o jogo Tá aparecendo Jäger Pô é o cara Já vi Já vi Esse aqui é ele né Pode ser um soldado qualquer também Jäger Cala aí Jäger de novo Aí é foda né Como é que você vai saber qual que é o verdadeiro Quando o meu cuelho Já vi Tem um novo Criar Aqui Uma Bocicina Criar A Bocicina Criar Bocicina Bocicina Criar Sacanagem não ser esse cara ali, mano Tem dois Jäger marcados Três Como é que eu vou saber qual é o verdadeiro, cara? Pô, eu matei um e não deu em nada Mais um Jäger Tem como o cara fazer clones dele pra invadir? Não é possível Pô, então todo mundo é sniper, que porra é assim? Eu vou salvar aqui porque Acho que eu vou ter que pressionar dele daqui a pouco, né? Sabe como é que é esse jogo Eu vi os memes e eu tô fazendo trabalho sobre os bricks Clássico E aí Me diz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não é possível. Eu já usei o telefone, já estou com a localização dele aqui na minha frente. Quase 100 balas de sniper. Não tem jeito que isso matou eles. Já está terminando. Isso é um sniper Jaeger. Eu tenho um pedaço com o nome dele. Eu já usei o telefone. Eu já usei o telefone. Eu já usei o telefone. Pô, tem um tanque aqui, cara É, lógico que não tem esse brilho, né, mas é melhor ter o brilho do que o jogo te esgotar, automaticamente, porque o brilho você tem que estar olhando para o cara Faz muito mais sentido o brilho Ele consegue se levantar? Ai Ele vai ficar lá no chão até eu chegar lá Aí temos um problema, ah, eu não estava com a bala certa, por isso que eu não matei ele, velho Nossa, eu sou muito jegue, velho E aí 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, isso é difícil de achar, viu, mano. Na moral achei duas vezes e vacilei, velho. Na moral, eu tô com mal vontade do banheiro ainda, velho. Tá foda, velho. Tchau. 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 Ssso CRUZEMO. Vou ficar perdendo tempo com essa porra não Ok, deu certo Tanks... O Kraken não envolver essas O que está acontecendo aqui? Não! Eu não diria que sou profissional Só porque eu atirei com a munição errada, fiquei capaz dele, era para eu ter matado Eu jogo um jogo de stealth sem stealth, pelo menos quando eu posso Essa correria é muito louca de ficar que nem um maluco atras do cara que está te caçando, não dá não Eu tenho só o Conviction, eu jogo Conviction e depois eu pego o outro Ok? Tchau, tchau. Tem alguém olhando pra cá diretamente Ah, de novo, olha lá De novo os caras de holofótica imunem a melee Ah, tudo Tchau 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 Tchau, tchau. E o bicho já estiver nessa casa? Aparentemente é. Eu deveria ter um outro lado para a segurança. Parabéns só pela perseverança do cara que não desistiu de me achar ainda. Temos que dar esse mérito para ele. O cara está até agora me caçando. Eu vou nesse telefone agora. Ele está jogando o jogo dele lá também. Deve estar fazendo alguma missão. Pera, tem a chave? Ah não. Onde é o outro ângulo? Acho que é essa casa aqui, né? Ué, não é daqui? De cima? Quando o jogador faz o objetivo, aparece na tela para você. Onde é o outro ângulo? Ou não? Se aparece, ótimo. Onde é o outro ângulo? Onde é o outro ângulo. Vamos lá. Onde é o outro ângulo. Onde é o outro ângulo ainda. Onde é o outro ângulo? Onde é o outro ângulo? Ah, eu quero ir no banheiro! Parece que ele fez o objetivo, porém não é qual e nem onde. Entendi. E eu errei porque eu estava olhando para o começo. Tem que ser um lugar aleatório. Você está querendo facilitar muito a vida do invasor, Matheus. Tem que ser justamente o oposto. O cara já tem todos os NPCs para ajudar ele, não precisa de mais nada. Reverso. Vocês viram aquilo ali? Vocês viram a luzinha? Bom, está para lá. E eu não mirei sniper, então ele não sabe que estou aqui. Em teoria. Vou até salvar agora. Espera ai, não preciso salvar ainda. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Parece que eles estão tentando melhorar a eficiência de combustível, melhorar a distância de viajar sem impactar a performance overall. É ele aqui? O cara nem tá camperando, aí quando eu campero eu sou eliminado, aí tudo bem, vai, foda-se. É brincadeira, quando eu tô camperando o jogador é eliminado. Ah, se foder viu. Nem falar nada com esse modo aqui, pelo amor deus. Eu só tô correndo que nem um imbecil aqui porque senão eu sou eliminado. Não, 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 não. O Moeller tem nervos. É foda, eu sigo embora. Nem falo nada. Onde estão Heinrichs e esses dados de testes? Você não viu ele? Ele está lá no torno e está no objetivo. As pessoas acham um vídeo sobre como efetiva essa nova munição de panzer em distância. Você pode usar medkit para se voltar sozinho aí. Não é Fortnite, você está em uma guerra. Então vai se foder, eu ganhei, foda-se. Vocês podem parar de conversar, eu queria tirar nenhum de vocês. Fica quieto, velho. Vocês estão de prova aí, eu incapacitei o cara primeiro. Isso é muito pouco e chegam muito tarde. Os alianos estão na França e a panzer devem estar na fronte. Não aqui, mas aqui. Eles têm ideia. Eles têm um grande disponível. Eles têm um grande grande tipo de ideias. E agora, eles têm uma grande falta de ideias. Os alianos muito pensem assim. Os alianos têm uma grande ideia! E agora, eles têm uma grande ideia! Ou eles têm uma grande ideia! Mas assim você pode salvar. O que dá para fazer na ventilação aqui? Ih, rapaz! Seria aquele jogo? Amogus? Salve o game Se nem fazer subiu eu chamaria esse desse um Um aqui, vamos ver Acho que só ele, tá safe Vem cá cientista, venha, venha, venha cientista Mas, por exemplo, o que você sabe Seu jogador Seu jogador Mas, vamos ficar na hora Não, não Seu jogador Esqueiro Seis jogador Os jogador E o que você tá Seu jogador Seu jogador Seu jogador Vou fazer um pouco Seu jogador Eu acho meio estranho, os cientistas com metralhadora, pistola, mas enfim E alguém podia estar partindo no caminhão ainda, só de sacanagem Ele está vindo para subir a escada? Não O personagem não quer pegar a cor, mas ele desistiu da vida Você está falando sozinho? Boa sorte de caminhar isso! I'll cross another one off the list Fora que, se eu não me engano, uma das estratégias dos caras era sequestrar esses cientistas para eles não ajudarem mais Tipo, eles estão ajudando porque os caras obrigam, mas eles não querem participar da guerra Os caras sequestram eles com o presidente, só para não ajudar Não entendi o que você veio boladinha aqui para dentro E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele é virar aqui, susto. Tem que tirar foto... Mas tem algum inimigo que eu não estou enxergando aqui. Tira nessa sala aqui. Ou não. Para chegar ali tem que ser para aquela escada ali. Pode ser naquela sala aqui também. Pode ser que tenha um cara aqui boladinho. O que é isso que é uma sala de arquitetura? Os caras estão torrando munição. Os caras estão torrando munição para nada lá fora. E vai ao laboratório de armas. O que falta pegar aqui ainda? Ai meu deus. Os dois objetivos aqui? Vai ao laboratório. Vai ao laboratório. Não é que eu estou saindo da barata. Não é que eu estou saindo da barata. Não é que eu estou saindo da barata. Vou para cima ver se tem mais coisas. Não é que eu estou saindo da barata. Eu, não tenho o objetivo de deixar o mísseio intacto. Eu soltei o mísseo no chão, é isso mesmo? Meu amigo, qual a chance de ele explodir assim? Não é alta pra caralho? Talvez um dia armado também Não dá pra descer rápido nessa escada, que agonia Ah, eu to lendo só por informação Ai cara, eu peguei assim Ah, eu leio tudo, você sabe Ah, acho que desse lance de escada aqui eu não vi Deixa eu dar uma olhada nesse lance aqui Você consegue subir né, aparentemente é um desafio Ué Opa De onde você veio, amigo? Porque de onde você veio pode ser onde eu to procurando Sério, de onde você veio? Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Acho que tem essa parte que eu não olhei Acho que não é o mesmo lance de escada do outro Pior que é Caraca velho, não sei onde ta o outro biotime Não sei qual é Não sei qual é Apertoria velho E aí Seu O segundo Ah Maravilha Ah E aí 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 Ih, rapaz... Ih, rapaz... Dá pra pegar a cubra aqui do carro, né? Deve ser o momento de Sanfisher, então. Sanfisher! É, de fato, vamos por aqui, eles tem pontos. Acho que a galera da torre fazendo o trabalho deles lá de ficar na torre. Mas aqui embaixo eu meio que já peguei as coisas também. Pelo menos não parece ter um objetivo aqui. Tinha. Fala comando não, porque eu vou lembrar do Bradford, velho. Aí tinha esses caras aqui, né? E provavelmente são os tiros que eu tô ouvindo. Que eles estavam conversando aí. É, ali. Ok. O outro cara que tava aqui se trancou aqui, foi? Falta um negócio. O que é esse negócio ainda? É um mistério. Do que ele... O outro cara que tava aqui. O outro cara que tava aqui embaixo. Que ele não tinha que pegar o tipo de arma. Vai ver com ele. Tem um mistério que tava aqui, né? Tem um mistério que tava aqui. Tem um mistério, né? Vamos lá. Se você quer achar, eu falo são longuinhos, são longuinhos. Se eu achar na última revidência, eu tenho dois pulinhos, três gritinhos. Ah, essa aí é balela. Será que não está aqui não? Acho que aqui eu só matei o cara, não olhei nada. Outra chave do laboratório de armas. Gente, não tem laboratório de armas, não tinha nada lá. Só sei aqui, aqui eu não peguei nada, aqui ó. Nossa, velho. Eu passei aqui dez vezes e não tinha marcado aqui mesmo esse negócio. Essas propostas, a linha que eles estão tentando dar aos V2. Eles poderiam acelerar a Britaia da Alemanha se eles pudessem tirar isso. E aí eu não falei nada, por que que eu vou pagar? Ah, agora infiltra a instalação e tem a escortilha. Eu vou na escortilha primeiro, porque a instalação é meio que o último objetivo velho. Tá surda aí sim velho? Ela é surda. O que que aconteceu? Não, essa aqui não está escrito nos livros de história velho. Eu não lembro de ter lido lá nos livros de história velho. Eu não lembro de ter lido lá nos livros de história. E a Alemanha tinha soldados que cuidavam de holofotes que são imunes a estar corpo a corpo. Essa parte eu não lembro de estar nos livros de história velho, realmente. Os caras simplesmente são imunes velho. E eles não reagem a nada. Subscribe like com os v sooner que são imunes velhos. E bota! A tarde eu salvava, é importante. Depois dou emprego. Eles estão começando a lançar V2s daqui. Não posso deixar isso acontecer. Temos que tirar toda a história. Como é que eu explodo esse caminho aqui? Porque eu dei vários tiros no outro e não explodiu. Só por curiosidade assim. Nem pense nisso. O cara é o capitão América, amigo. Vocês viram isso? Caralho. No caso é o capitão Alemanha. O cara segurou os dois socos. Meu amigo. Esse cara vai ganhar guerra. Não vou nem tentar brigar com ele. Sai fora. É o caveiro vermelho ali. Achamos ele. Tem 57 caminhões alinhados aqui. Eu queria muito fazer uma explosão em cadeia para explodir todos de uma vez só. Mas eu acho que é impossível isso. Explodir todos os caminhões. Fiz todo mundo descer do caminhão. Aí não é o que eu quero. Será que é possível explodir todos os caminhões? O que é que vai estar nos atrás da sua rua Alô? Ai foda-se como assim? Amigo estamos num vídeo game, você não pode vir fora do meu cover você tem que vir alinhado do meu cover Eu vou te matar Foda-se também aqui Pronto Não quer vir de jeito fácil, vem de jeito difícil Você não viu nada alemão O que é isso está gritando? Tá, agora o plano é destruir todos os caminhões Será que uma granada destruiu o caminhão? Não se vai, né? Uma granadinha bem lançada assim, daqui Bem embaixo do motor Na frente Será que explode todos? Vamos ver Depende? Depende de caramba, vamos testar É Mais ou menos Ah, é aquele que não explode, ó Como é que está pegando fogo essa merda, velho? Como é que pega fogo e não explode? Ah Acho que tropecei no corpo aqui Ah A regra é clara, velho Se pega fogo explode A regra é clara, velho Se pega fogo explode Esse é o trabalho para Sam Fisher Aí Tomaram dois E deu ruim Tô da hora Tô da hora, tropecei Isso é o trabalho para Sam Fisher Puta que pariu, velho Na moral, vai se fuder, filho da puta Desgraçado Vai se fuder, caralho Isso é o trabalho para Sam Fisher Não, mano Tudo bem, o capacete protegeu o cara Eu entendo perfeitamente Agora o cap protegeu o cara, velho Aí está brincando com a minha cara, velho O cap salvou a mira do cara, mano Ah Ah não, mano Podia mirar com a arma, né Eu estou mirando com o que? Com o mapa? Ah pronto, velho Só não estou usando a mira da primeira pessoa Joguei em terceira, velho Ah Ooooooo Aí Está lá Agora ali, agora ali, agora ali, ó Ooooooo Ooooooo Não está aqui, velho Sprinter Cell você não joga com essa mira aí, não Ah, aí é foda Os caras me viu, mano Está mó bem, velho Ah, velho Como é que os caras ouviram? Estou com silenciador de pistola, velho Ah, brincadeira, bicho Quantos metros que está aqui? Tem 51 Por que a gente está em combate? Os caras nem sabem onde eu estou, mano Ooooo Apita aí agora Apita aí agora Apita aí que eu quero ver Tem mais gente lá? Ih, rapaz Quem está lá ainda, velho Tem um cara no topo do foguete Tem um cara no topo do foguete A minha pergunta é O que você está fazendo aqui, amigo? Acho que ele queria sabotar o negócio também, velho Acho que ele queria sabotar o negócio também, velho Os giros estão sabotados O V2 não está indo de qualquer lugar longe O V2 não está indo de longe Vai ter que atingir o lançamento manualmente, mas Estas coordenadas estão atingindo a Normandia O Mauler perdeu sua mente Deve ser onde está o lançamento de lago Tem que entrar lá e sair Essa parte lateral que é o combustível Em teoria, aquele ali explode, né, velho? Em teoria, mas né Né Primeiro ali, só tinha que acertar o primeiro Eu tenho munição perfurante ainda Então, em teoria, deve dar certo Não teria todos esses caminhos alinhados aí Se não desse para fazer uma explosão em cadeia, né, velho? Não explodiu os de trás Para que tem esse monte de caminhos alinhados, então? Aí é dizer não à diversão, né, velho? Ele está fazendo uma vigarice aqui, hein, amigos? Por que está trans pra caramba? Por que eu explodi um caminhão lá na frente? Esse é um para vigarice Esse é um para vigarice Você não viu nada? Se a gente for para frente, ele vai me ver Por que está o trânsito aqui? Eu queria saber agora Nossa, mas foi direto, velho Foi direto, nem... Deixa quieto isso aí, velho Deixa quieto isso aí, velho Não sei o que parou o trânsito ali na frente, mas... Vai saber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei onde me leve isso aqui, mas acho que o objetivo está aqui em cima E eu acho que eu tenho a chave E eu acho que eu tenho a chave Ainda bem que eu achei todas essas chaves aqui, porque senão para abrir tudo isso de porto que eu já passei já... Aqui é onde eles estão fulgando as v2 para lançar Tem que tirar o sistema de combustível E deixar o seu arsenal baseado É É É, não deu muito certo Ixi, todo mundo foi em alerta lá em baixo agora Essa é a minha deixa para ir embora Aonde é aqui? Dá escotilha? A minha escotilha eu tenho que fazer realmente, mas tem que ser lá por fora Não sei o que é que eu tenho da escotilha E quanto peixe que eu tenho da escotilha? E quanto peixe que eu tenho da escotilha? O que o ataque que eu tenho aqui eu tenho cinco balas? O ataque que eu tenho aqui eu tenho cinco balas Ainda bem que eu tenho a cerca de arma Faz parte da vida mesmo Faz parte da vida mesmo Menino esperto Pegou cover Onde estava o lançamento Na artilharia? Ah pode crer Sinalizador Aí acho que agora que se jogar naqueles carros ali ele deve limpar tudo É que agonia, essa escada gigante não dá para deslizar Porque não tem a barra do lado Não tem a barra do lado Solve o lado E aí Não tem a barra do lado Isso é bom Não tem a barra do lado Não tem a barra do lado Isso não deve ser Se sobreviver um caminhão nessa brincadeira aqui, depois de um ataque aéreo, aí é sacanagem. É uma incompetência esse cara do ataque aéreo, viu? Eu vou te contar. Esse cara do ataque aéreo tem que ser demitido, viu? Então o rapaz que tava aqui, ele entrou por aqui, né? Então tem passagem pra cá. Porque ele passou aqui e deu a volta. Vou tentar chegar nesse cotilha ali. Aqui tem uns submarinos. Pode ser aqui? Bom, se eu quiser que a cápsula se destrói, eu vou ter que encontrar um jeito de lançá-la eu mesmo. Tem um cara no corredor ali. Não, não é hora de fazer barulho não, tá, maluco? Olha isso, o cara tomou um tiro na cara e ele tá vivo. Meio chapéu, mano. Só tem semi-deus lutando na Alemanha aqui, velho. O cara tomou um tiro na cara ali, velho. Ficou vivaz. Tchau. 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 Por onde que dá pra ir aqui? Por onde que dá pra ir aqui? Saiu fora. Pronto, é só que faltava. Ai, que bacana. O cara saiu fora. Só porque eu salvei o jogo no momento em que ele invadiu. Splite. Aí, trolou. Ah, trolou. Vamos ver o outro cara ali. O plano é o seguinte, garrafinha, caralho, o que aconteceu? Garrafa. A gente fica só aqui, Sam Fisher. O cara dá a cara. Mas o cara é muito bom. Assim, eu jogo a garrafa e ele automaticamente ele salva no dia todo. Pô, o cara é muito bom, velho. Não tem molotov, velho. A garrafa tá vazia. Acho que eu preferi ir pro outro lado aqui então do que vim aqui por cima. Ó. Até quê? Tchau. Tchau. Onde, mano? Molotov? Não tem molotov não, Felipe Mano, olha esses caras, só tem semi-deus no final Não, sem condições, que isso, os caras tudo cabeça de... de aço, cara O cara sempre capaz de tomar duas balas na cabeça e nada Garfo, passo pro lado, bombinha, não é um molotov Só pra fazer barulho O que está aí? 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 Olha só uma galera muito puta aqui pra cima Então tá né, aqui deve ser uma das oficinas Aê, achei de fuzil, agora tem silenciador melhor MK2, aí sim velho Caraca, eu realmente tava assim, sem penas nenhuma que fosse contra isso aqui Armação Carência de tiro aumentada, reduz a pressão de dispersão, melhor a pressão de dispersão Eles nunca vão me encontrar aqui dentro É assim que abrir essa porta, as coisas vão esquentar aqui O bicho vai pegar Ai cacetada de orgulho Ainda bem que ele tá travado ali Acho que ele não consegue entrar nessa sala aqui Esquece o que eu falei É de onde veio tanta gente aqui né velho Tava tão de boinha aqui Esse cara conseguiu sobreviver Ele conseguiu sobreviver a uma mina terrestre Na porta, que tava do lado dele Esse cara, eu tô falando velho, os alemães tomam só com semideuses no time deles Não sei nem como que a gente ganhou essa guerra Ele só se amala com barulho, ele não morreu Caralho, o cara realmente é muito profissional Não tem outra forma de explicar isso Deixa eu ver como é que é essa maminha Biribinha Olha lá, biribinha Peça de unida Mano, eu não tenho palavras Mas olha, o que que são esses caras aí velho O que que o Ritter tava dando pra esses caras brigarem velho Não é possível velho Eu não quero ser detectado pelos caras antes de eu sair daqui velho Senão vai ser muito pior Porta boa que eu posso rever Cara, por causa que eu fiz um flip ali Porta boa que eu posso rever Esse momento maravilhoso Muitas vezes Acho que eu furei a arma dele Quem que ta me vendo cara? Como que o barco ta me vendo? Não me sinto muito seguro para sair aqui, vou ser bem sincero O barco ta parado aqui me esperando Na guerra ou você mira ou atira Não tem meio termo Não tem mais Não tem mais A vada que dava o cara falou, o Demors que está ali O cara falou a vada que dava ali Caralho, está vindo uma galera aqui Não precisa de mira de sniper na pistola não, fica feio Ficou feio, não gostei não Não gostei, está muito difícil de passar aqui com esses caras Eu salvei aqui, achei que tinha salvado mais para frente Ficou feio 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 O que está acontecendo nessa porta? Tem 3 caras ali E aí galera, tudo bem? Tem 3 caras aqui, mano E aí galera, tudo bem? Galera, como vocês estão aí atrás da porta? Tranquilo? É meu chapéu, tá demais esse negócio aqui Cara, eu tive uma ideia Pode ser uma ideia meio maluca, mas vamos lá É que não dá para subir de volta onde eu vim É que não dá para subir de volta onde eu vim É que não dá para subir de volta onde eu vim Então esquece Eita porra Agora o cara da tela da porta morreu Quando dava que eu... Meu chapéu, velho O que é isso? Gmod? Aí Nossa Morreu Tem um cara que vem para lado do Dodói O cara que vem para lado do Dodói Não, não tá louco? Dá pra passar na maciota aqui, agachadinho Ah, já vi, já vi Tem gente de todo lado, cara O que tá acontecendo ali, galera? Ah, tá difícil, cara Essa porta aqui, eu vou mexer no irmão Não é que tá difícil, mas... Tá difícil fazer do jeito bonito O que é isso? Olá jovem E se eu desistir de ir por ali, aquele lado ali em cima está praticamente impossível de passar Ah já puxou combate, não quero que puxe combate Saco Saco Essa porta realmente protege de tudo Não está escrito que ela protege O barco está mirando em mim Somos daqui barco Ah 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 Vamos lá. Quanto eu consigo sair daqui, já é um grande dia para a gente. Consegui sair! É um milagre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou destruindo o começo da missão. Então, salvar aqui para o meu amigo. Não foi fácil. Infiltes na área. Vamos lá! Estou super baixo. Acho que é só chegar perto na verdade. A porta principal. Está fortificado. Deve ser um caminho ao redor. Vamos procurar por um caminho alternativo então, rapaz. Entende ali? Entende. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiramente, desativar o alarme. Não queremos o alarme atrapalhando o nosso trabalho, não é mesmo? Ih, cacetada de agulha. Sobe, 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 sobe. E lá vem, né velho? Lá vem o palestrinha. Quem aqui é agora? Take to your guns. Estou conversando com alguém aí, amigo? Ah, estou sozinho. Parece que é um sistema de controle. Se eu posso desativar o sistema de combustível, então eu posso desativar para isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. Esquemática. Parece que desativar os palestrinhos vai causar todo o sistema de desativar se está engajado. É melhor chegar lá. Tem um telefone aqui. E aí, É melhor chegar lá. O que é oPA? É preciso. É melhor chegar lá. É melhor chegar lá. É uma olhada. É melhor chegar lá. O que está no seu corpo? É isso aí. Onde está o Jäger? Ele fala. Já tá me voando. Da onde que está me vendo isso? Da onde? Davi de baixo? Não dá nem para enxergar Aí é foda Estão varando o chão para acertar o que é isso? Beleza O meu chapéu O meu chapéu Ainda bem que eu peguei uma chave mestra aqui O meu chapéu O meu chapéu O meu chapéu O meu chapéu Chegou rápido Boa forte Andou Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá reclamando que os caras não nascem longe? Esse nasce do meu lado, cara. Meu Deus, cara. Aí é brincadeira, né? O que é isso? É brincadeira, né? Vamos lá. Não, não precisa botar... Apertei pra abrir a porta... Que saco... Será que agora eu consigo pegar o dentro daqui? Tá difícil... Sua metralhadora... O que é isso? 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 É, inclusive eu tenho que girar uma válvula lá em baixo, velho. Não é pra vir agora não. Tem duas válvula lá em baixo. Tem que girar aqui. Ahn... Ahn... Vai matar aqui... Não será suficiente. Temos que elevar o pressão mais. Onde você veio? Da onde você veio, amigo? Meu amigo, os caras não tem alemão brotando igual ao Ford, só não. O cara simplesmente surgiu Eu virei a barra do lado dele e não apareceu ninguém Essa missão tá uma desgraça Quero só ver o tanto de furtivo que vai ter sido esse subsac Obrigado Sobre a escada Três tiros Três tiros pra precisar derrubar o cara Como é que é possível um negócio desse? O ser humano é blindado E eu não tô sabendo Dizinho Dizinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aproveitar que tudo foi para lá Deixa eu salvar aqui né, porque ela vai ter que voltar tudo de novo Estranho que você é e ele, não é? Continuem com os dos contratos Overload the system and blow these tankers apart. Finalmente, consegui ver. Fuel systems out of action. V20. Time to find crack. Eu realmente não estou entendendo isso aqui. O cara me detectou através de uma parede concreta. Só o Superman que está trabalhando para eles. É só chegar aqui. É aquele sniper ali. Certeza que é aquele sniper. Será que ele consegue ver até a parede. O que é que ele está fazendo? Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?